Se o pescador não vai a lagoa, a lagoa vem até o pescador, olha só. Essa cratera aqui, bem no meio da rua, estamos no setor norte ferroviário e o seu Zé Maria está aqui tranquilo pescando, seu Zé, no meio da rua. Claro, eu resolvi fazer uma pescaria aqui porque a Serra da Mesa está longe, né? E aqui está mais próximo. Então eu resolvi aqui, ver se eu pego uns tucunarezinho aqui ou mesmo umas caranhas, né? Para você ver o lago está maior do que o Serra da Mesa. Gente, fala dele em torno de brincadeira, mas é claro que a revolta é muito grande por conta desta cratera que fica aqui na rua 303, setor norte ferroviário em Goiânia. Quem passa pelo local tem que desviar. Os motoristas já não aguentam mais quebrar aqui o carro por conta, não só desse buraco, tem vários outros aqui na rua também. E olha só, todas essas pessoas trabalham aqui perto e é um drama, um problema que já dura um bom tempo. Muito ruim isso aí mesmo, para a população daqui de Goiânia, para todo mundo. Está quanto tempo assim? Faz tempo isso aí. Olha, tem mais motoristas aqui tentando passar, olha só como é que precisa diminuir a velocidade, tentar conversar com esse senhor aqui. Está complicado, hein? Foi bom você estar aqui, porque isso aqui tem mais de cinco meses aqui, olha, um buraco desse aqui. Esse mesmo buraco? Esse mesmo buraco e esse hotelzinho aqui é nosso aqui, olha, dificuldade para o cara até estacionar aí. É quem passa por aqui, reclama da situação, está difícil. Muito buraco, acaba com os carros tudo cheio de buraco. Mais um tentando passar aqui, tem que manobrar, porque está difícil. Está complicado, viu? Passando a hora de rumar aqui, tem um tempão que está assim, olha, mais de meses. A situação está complicada, mas o Zé Maria não desiste não, pegou alguma coisa? Rapaz, eu não peguei não, mas eu vou falar com isso, eu sou bem insistente. Eu só vou sair daqui quando eu pegar algum tubarão, algum tucunaré, um peixe e um prêmio levar para casa, porque peixe está caro e eu estou achando essa represa aqui muito importante. Obrigado.